Sexta-feira, tudo bem com vocês? Ao vivo o nosso Balanço Geral. Muito bem, sexta-feira, hoje dia 7 de junho, o Balanço Geral está no ar com a música que o Flavinho cortou. Pode continuar a música, pode continuar a música, espero que vocês estejam muito bem. Obrigado pelo carinho de sempre, você que já estava aguardando o Geraldo chegar e a balançar com a gente sempre, 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 sempre. O que é esse link que eu não estava sabendo? Lenisa, estava marcado uma coisa aqui e entrou outra. O que você está fazendo já no começo do programa, meio-dia e um... Geraldo, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Na verdade, eu estou com um grande problema aqui e eu preciso que você me ajude a resolver. Por isso que a gente está bem no comecinho do balanço. Eu até estou na antessala desse local onde nós estamos, porque eu preciso que você me ajude a resolver mesmo. É bastante sério. Primeiro que eu não acredito em você. Não, não. Primeiro que você é uma atriz de primeira qualidade. Você não acredita em mim? Por quê? Nem um pouco, nem um pouco. O que é isso, Geraldo? Tentos anos de trabalho juntos? Nem um pouco. Irmão, acende a luz lá, está parecendo o velório lá atrás, só por favor. Acende a luz do estudo lá atrás, está parecendo o velório? Aí, obrigado. Ô, Lê, você está usando de mim por quê? Não, mas olha, é bastante sério. A Janaína, a sua fã, a semana toda praticamente, aí com essa decisão, faz, não faz a tatuagem. Ok, decidiu fazer, você já sabe disso. Só que você tinha pedido, inclusive, você me pediu pessoalmente, para que a tatuagem fosse feita, de qual tamanho mesmo que você tinha concordado? Eu não, primeiro que eu não concordei. Primeiro ponto que eu não concordei. Segundo que ela fizesse só o nome. E se fosse fazer alguma coisa, passei uma tatuagem pequena. Pequena, então. Só que depois dessa conversa, Geraldo, eu não tive como controlar a Janaína, a decisão dela. Nós estamos já no estúdio de tatuagem. A Janaína já está sendo tatuada, como a Sandra vai te mostrar neste exato momento. O Ivan já faz a tatuagem há mais de duas horas. Acho que há quase três horas nós já estamos aqui no estúdio. E o grande problema é que a decisão dela, Geraldo, assim que ela chegou aqui, foi de fazer a tatuagem nas costas inteiras. Infelizmente, do jeito que você não queria. Você falou isso várias vezes, inclusive com ela. Mas eu não consegui segurar, Geraldo. Não teve jeito. Foi uma opção. O Ivan também tentou falar com ela, porque foi o pedido seu por tantas vezes. Mas ela está tatuando, Geraldo, as costas inteiras com o seu rosto. Abre a imagem para mim. Deixa eu ver lá. Você está onde, Lenisa? Geraldo, nós estamos no estúdio, já com o Ivan, que é o tatuador. O trabalho já começou há quase três horas. É um trabalho intenso, de bastante dedicação. É um trabalho que o Ivan tem que ter muita concentração ali. E a Janaína, inclusive, você pode perceber, ela está com um semblante de dor. Porque ela já está fazendo a tatuagem esse tempo todo. Já está até bastante cansada. Quer ver? Eu vou até falar com ela aqui, Geraldo. Janaína, você sabe que o Geraldo não queria que você fizesse desse jeito, né? Sei, mas eu fiz. Mas você sabe que ele vai ficar chateado. Ah, mas ele é um amor por ele que é grande. Por ele que não dá para tatuar o corpo inteiro. Só que agora, como é que eu explico isso para ele? Ele está bravo. Depois eu dou um beijinho e passa. Será? É, passa. E aí, Geraldo? Realmente, eu tentei muito. Conversei com ela bastante. Falei para ela sobre a idade que ela ainda tem. Que a tatuagem é muito grande. Ia ficar com boa parte do corpo com o vestido. Lenisa, esquece. Ela é teimosa. Eu quero falar com ela. Ela é teimosa. Eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela fora do ar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou indo para o meu intervalo. É rapidinho. Você que está com o Geraldo balançando. Fica comigo nessa cesta gostosa. Que nós estamos juntos aqui. Meio dia e quatro. Eu quero que você dê uma olhadinha na tatuagem para ver como está funcionando. E daqui a pouco eu chamo você. Ok, Lenisa? Tá bom? Ok, Geraldo. Te aguardo. Beijo grande. E hoje no Balanço você vai ver. Hoje no Balanço Geral você vai ver um homem que adora animais. Olha lá. Ele vive aqui em São Paulo, mas quem foi lá? E não fui eu não. Eu mandei lá o nosso Jerry Lewis. Eu mandei o Jerry Lewis da Record. Queria animais? O que é? Porco espinho ele tem? O Balanço Geral volta já com essa história do nosso Juliano Pito. Mais conhecido como Jerry Lewis do novo milênio, tá? Balanço Geral volta já. Música na hora do almoço para dar uma animada. Meio dia e cinco. A gente volta já. Balanço, São Paulo. Eu tô legal. Na hora do almoço foi no Balanço Geral.